As aquarelas de Jean-Baptiste Debré revelam um Rio de Janeiro bem diferente do atual. Com detalhes que só podem ser percebidos de perto, o pintor francês retratou a rotina da sociedade carioca no início do século XIX. A exposição O Rio de Janeiro de Debré reúne 120 obras produzidas pelo artista durante os 15 anos em que morou no Brasil. Eu acho que de primeiro, esse olhar estrangeiro, ele pega as estranhezas, o que é diferente, o que é exótico. Então o Debré mesmo relata que de início duas coisas espantaram ele particularmente. Uma, a quantidade de escravos e dois, a ausência das mulheres na rua. E ele se sentia, de uma certa forma, como uma testemunha de alguma coisa importante que estava acontecendo. Ele achava que o Brasil passava por uma época de transição que era para ele um caminho em direção à civilização, ao progresso, ao desenvolvimento. E ele estava fazendo parte disso. Eu não imaginava nem que tivesse esse número todo de gravuras que a gente tem aqui. Hoje são 120 em exposição. Maravilhosa. Mostrando gravuras pintadas há quase 200 anos atrás e ainda mostrando, principalmente aquelas que são a cores, a qualidade da tinta, ainda evidenciando o relevo dela. E principalmente os detalhes que ele dá em cada tipo de quadro. Detalhes de machucado de pessoas, de pelos, a sensibilidade, principalmente naqueles que mostram a parte da escravidão. Então, maravilhoso. Apesar de ter estudado cinco anos de engenharia, Debré seguiu a arte e teve quadros financiados por Napoleão Bonaparte. O pintor neoclássico participou da missão artística francesa, que trouxe pintores famosos para fundar a Academia de Belas Artes no Brasil. Fato que só ocorreu dez anos após a chegada do francês no país. Mas o tempo por aqui rendeu registros históricos. As imagens revelam momentos cruciais para o país, como a aclamação de Dom João VI e de Dom Pedro II. O artista também pintou a vida dos escravos da época. São retratos muito fortes da escravidão, né? Porque são momentos que você vê indivíduos em desespero, em grande dor, tanto física quanto mental. A mostra fica no Centro Cultural Correios até 3 de maio. O horário de funcionamento é de terça a domingo, do meio-dia às sete da noite. É muito detalhado mesmo, é bem bacana. Às vezes tem que trazer uma lupa para a gente ver, né? De tão minimalista que ele é. Impressiona, impressiona mesmo. Impressiona, impressiona mesmo. Compressiona e atornos